Denuncie, peça providências, reclame, tudo aqui no quadro, Boca no Trombone Muito bem Tiago Eventos, estamos começando aqui hoje com o novo quadro Boca no Trombone Eu sou o novo repórter do Companhia Art Show Rodrigo Cipriano e vou estar aqui junto com você Tentando buscar a solução qual for o problema que estiver no seu bairro Você pode ligar para a nossa produção que está aqui no final do vídeo para você dar uma olhadinha Anota aí para você não esquecer, para você ligar para a gente que nós vamos até seu bairro resolver o seu problema E vamos conversar com a amiga Jéssica que está com um problema aqui no seu bairro no Conjunto Neibraga Jéssica, conte para nós qual é o seu problema Olha, é essa árvore aqui que já tem seis anos que a gente está fazendo o pedido na prefeitura para vir cortar E eles sempre enrolam, enrolam a gente E até agora ninguém cortou E eu liguei na prefeitura para várias vezes E agora esses últimos meses eu liguei lá que estão cortando da avenida aqui E eu fui perguntar da minha árvore Aí eles falaram assim que estava no processo, mas como as máquinas tinham quebrado Aí saiu, agora não está mais lá para poder vir cortar E eles já vieram, já tiraram foto e tudo e eu tenho uns pedidos aqui Então você já tem mais de quatro protocolos arquivados na prefeitura e nenhuma solução até agora Sim, com certeza, tem tudo isso aí e até agora ninguém veio resolver para mim E está um perigo essa árvore E a gente já ficou até sem energia por causa que ela está causando um problema na rede elétrica aqui no poste padrão Aí fiquei, a minha casa sem luz, a casa da minha vizinha sem luz e eles não vêm resolver E quando eu liguei lá, agora a última vez que eu liguei O rapaz até do que atende lá na ambiental me tratou totalmente mal, sabe? Super mal, falou, nossa, muito ignorante comigo foi Então essa árvore está dando problema porque já, segundo as nossas imagens Está empurrando o poste, já ocasionou você ficar com falta de energia Vamos apurar os fatos, vamos levar essas imagens até o órgão responsável E logo em breve estaremos trazendo o resultado para você, tá joia? Tá, obrigada, eu agradeço, obrigadão, viu? Então essa foi a reclamação da Jéssica aqui do Conjunto Neibraga Agora nós vamos até os órgãos responsáveis apurar uma solução para o caso da árvore da casa dela Eu estou aqui hoje aqui na Secretaria, o CEMUSP Vou conversar com o Wagner Musp para saber como é que funciona sobre a poda de árvore A poda e remoção de árvore, ela segue um ritmo cronológico, né? Então nós temos o pedido pelo 156 O que não significa que a árvore vai ser removida porque você fez o pedido Então nossos engenheiros vão até o local, vão fazer uma avaliação A árvore que tiver risco eminente de queda, ela passa na frente de qualquer outro pedido A árvore que tem algum problema e tem que ser feita a remoção, mas não apresenta risco de queda Essa ela vai ter que aguardar um pouco Então nós estamos fazendo hoje, mudamos um pouco o nosso sistema Nós estamos fazendo um mutirão por bairro Porque às vezes o pedido 156, ele entra, vamos supor, no Jardim Alvorada E outro pedido entra lá no Itaipu Então você desloca uma equipe no Jardim Alvorada para arrancar uma árvore Sai e vai para o Itaipu, você acaba perdendo um dia Então nós estamos pegando todos os pedidos do bairro Entrando no bairro e terminando com todo o serviço Como ocorreu com as árvores secas do Alvorada E mais 22 bairros que nós já fizemos isso Wagner Múcio, no caso da Jéssica, como você viu nas imagens, o que é que pode ser feito? No caso da Jéssica, ela fez um pedido em 2006 O parecer saiu positivo em 2011 que poderia ser removida a árvore Realmente houve uma falha da secretaria Nós poderíamos já ter tirado essa árvore A árvore não caiu, está lá, está em pé Mas ela é um tipo de pedido que pode ser passado já à frente Para poder fazer esse serviço Então no caso da Jéssica, nós poderemos estar fazendo esse serviço até o fim da semana Ela estará removida essa árvore Então até o final de semana é o prazo que você dá para a gente Ou no caso para a Jéssica, para a remoção da árvore Com certeza, a Jéssica está com total razão Ela está com o pedido na mão O pedido já tem um parecer positivo dos engenheiros Até o final de semana nós iremos remover a árvore dela Muito obrigado Wagner Esse foi Wagner Múcio, o secretário da OCEMUSP E nós voltaremos lá em breve Jéssica, está aí a solução para você Procuramos Se você tem qualquer crítica no seu bairro Qualquer coisa, pode ligar para a nossa produção E nós vamos apurar os fatos para você Denuncie Peça providências Reclame Tudo aqui no quadro Boca no trombone Boca no trombone Nesse clima que estamos de volta com o programa Companhia Art Show Vocês curtiram então o quadro Boca no Trombone Beleza E para vocês que estão curtindo o programa Tem uma bronca aí no seu bairro Não importa se é em Maringá, Sarandim, Paissandu, toda a região É só ligar na nossa produção A nossa equipe vai registrar certinho o movimento errado Tem uma árvore caída, um buraco Vamos estar registrando o fato certinho para vocês Então 99 23 56 83 É só ligar que a nossa produção vai estar analisando E vamos estar visitando você aí E vamos fazer a matéria certinho Então semana que vem tem mais um quadro Boca no Trombone Beleza? Então tá Quero falar agora da empresa Fischer Restaurante Toda semana, todo dia eu passo lá Bateu um rango caprichado Pânico, semana passada não foi porque eu estava viajando Estava na praia, né? Desde o Réveillon estava lá Mas era uma praia de nudismo, né Pânico? Pânico é forgado Fischer Restaurante, comida caseira e sem conservante Isso é bacana demais, né? Beleza Você pode ligar no telefone que está na tela Disque Marmitex 3263 1025 Ou está indo almoçar na Rua Cuba 1166 No Jardim Pinheiros, em Maringá E a promoção continua Marmitex Mini é R$6, a média é R$7 E a grande é R$8, tá? Então o Fischer Restaurante é só ligar É só visitar lá E lá falar pra você, hein? É caprichado a comida lá Lembrando que o Fischer Restaurante É da família Da nossa dançarina, né? Da Daiane Fischer Da mamãe da Daiane Fischer Isso O Cristiano também, que é o nosso parceiro Tá lá sempre fazendo uns corre-entregando as Marmitex Um abraço então A toda a equipe Do Fischer Restaurante de Maringá Ô Pânico Vamos para o intervalo comercial? Mas depois do bloco comercial A dupla Vai agitar aqui no programa A Companhia Art Show E os meninos são bonitos, hein? Zé Marcos e Marcelo As meninas Vão ficar doidinhas na hora que vê aqui na TV, hein? Tá? Daqui a pouquinho então Os meninos vão se apresentar No programa Companhia Art Show Três minutinhos e já voltamos Vamos lá, Pânico! Tchau!